Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Safra Visa Platinum. Fizemos um vídeo contando sobre o Visa Infint do Safra, se valia a pena ou não. Agora é a vez do Safra Visa Platinum versão 2024. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, há sete anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão, e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Como vocês sabem, o Safra trabalha com alguns cartões de bandeiras Master e Visa, sendo na bandeira Mastercard Black descontinuado, no entanto, os clientes que tem continuam usando o cartão Black do Safra. Ele é um dos piores cartões Black que tem no mercado, pontua 1.3 a cada dólar gasto. Já o Visa Infine do Safra tem três pilares, ele pode pontuar três pontos, dois e meio pontos e dois pontos, tá? Então, esses três pilares para o Visa Infine do Safra. Já o cartão do Safra, ele pontua 1.5 a cada dólar gasto nacional e dois pontos internacionais. Validade dos pontos do Plátino, 24 meses. A anuidade do cartão Plátino do Safra é 12 parcelas de R$ 45,50, no total de R$ 546,00 anual. Você pode isentar a anuidade do cartão Safra por gastos mensais ou por investimentos. Se você tiver um gasto mensal de R$ 4.000 ou mais por mês, você isenta essa anuidade. Ou, se você tiver R$ 150.000 investido no Safra e manter esse investimento com o Safra, você não tem a necessidade de gastar esses R$ 4.000 por mês para ficar livre da anuidade porque o investimento em si, ele isenta a anuidade. Então, R$ 150.000 isenta a anuidade ou R$ 4.000 por mês isenta a anuidade do cartão do Safra. Recapitulando, R$ 1.5 a cada dólar gasto, dois pontos para compras fora do Brasil ao Membership Rewards do Safra. Com esses pontos, você pode transferir os pontos para os parceiros Latam, Azul e Smiles. O Safra puxa muito a pontuação de transferência, R$ 30.000, R$ 50.000 para poder transferir para os parceiros. Então, é sempre bom estar ligando no Safra para saber qual é a pontuação mínima de transferência. Diferente do Visa Infinity, que ele não expira os pontos do Platinum, ele expira. Outra coisa do cartão Platinum é que os seis primeiros meses, ele isenta a anuidade para você. Então, você desbloqueou o cartão e começa a contar seis meses de isenção de anuidade. Os outros seis meses, caso você não gaste no primeiro mês R$ 4.000, você vai pagar anuidade ou R$ 150.000, você vai pagar anuidade. Então, seria esse o conceito do cartão Safra. Quando você abre uma conta no Safra, eles estão com uma campanha de um ano de isenção também na tarifa bancária. Então, você ficaria isento de anuidade por um ano na conta do Safra, mais o cartão com seis meses de isenção. Então, seria um benefício legal aí para você começar a experimentar a conta do Safra, ver se vale a pena para você. Ele é um cartão interessante? Ele é um cartão interessante porque ele está acima da média dos cartões Platinum. Só para você ter uma ideia, esse cartão, fora do Brasil, ele pontua mais que o Black do Bradesco, que pontua 1.8. Mais que o Uniclass Black e mais que o Uniclass Visa Infinity, que pontua 1.8. Ele pontua 1.5 nacional e 2 pontos internacional. A anuidade dele é inferior ao Black do Bradesco e também ao Infinity e Black do Uniclass. E tem pontuação praticamente maior do que esses cartões. Então, o Platinum Safra, ele não é um cartão ruim. Ele está acima da média de um cartão Platinum. O Infinity não. O Infinity acaba sendo ruim devido à pontuação em regras. Que é 3 pontos fora do Brasil, 2.5 se gasta acima de 20 e abaixo de 20 pontua 2 pontos. Ele não. Ele, você não tem esse X de gastos. Logicamente, se gastar 4 mil ou mais, isenta a anuidade e pontua 1.5. Mas se não gastar os 4 mil reais por mês, pontua 1.5 nacional. E se estiver fora do Brasil, pontua 2 pontos a cada dólar gasto junto ao cartão do Safra. Para solicitar esse cartão, você tem que abrir uma conta. Então, você pode abrir a conta no Safra na agência física ou pelo digital. Eu recomendo sempre fazer na agência física. Por quê? Você vai ter um gerente dedicado à sua conta. No virtual é tudo digital. Então, se você quer ter um gerente para pessoalmente falar com ele, para ter um papo, falar de investimentos, eu prefiro mais gerente de agência. Bem, se você tiver 300 mil reais para investir, nós temos um parceiro no canal que pode te ajudar com isso. Então, caso você queira investir 300 mil reais, você terá, teoricamente, a conta corrente do Safra, o cartão do Safra Visa Infinite e com o benefício da conta corrente. Então, caso você queira abrir uma conta, tem 300 mil reais para investir, a conta será segmentada e terá um gerente dedicado para a sua conta. Que é o mesmo gerente que eu tenho de conta hoje no Safra. Então, caso você queira, nós temos parceiro no canal para abrir uma conta no Safra para você. Você não precisa ir lá na agência agora, mas caso você queira falar com o gerente, você tem à sua disposição um gerente dedicado para a sua conta, que é o meu gerente que eu indico sempre aqui para vocês. Então, caso vocês queiram, 300 mil reais para abrir a conta nessa agência, mais o cartão Visa Infinite, se aprovar, e a conta corrente do Safra, além disso, tem cheque especial sem juros, investimentos variados, top demais com o Safra, mais de 150 anos de mercado. Então, acaba sendo um banco conservador, um banco que cuida do patrimônio e também cuida dos seus clientes, que é o patrimônio do banco. Além de ter um cartão, o plástico, muito bom, o Infinite te daria acesso à sala do Safra Lounge no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, tá? O Visa Infinite não tem Lounge Key, não tem Dragon Pass, não tem Priority Pass ainda, mas ele te dá acesso ilimitado às salas do Safra no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, Safra Lounge, tá? Então, seria isso para vocês do Visa Platinum, né? Vale a pena esse cartão? Entre ele e o Visa Infinite, ele está melhor que o Visa Infinite. Por incrível que pareça, né? O Platinum está melhor que o Visa Infinite. E os pontos dele você pode transcrever também para produtos, comprar produtos no Shop Rewards, ou trocar para ingresso na sala do Safra, tá? Então, é possível usar os pontos do cartão para usar a sala VIP do Safra com esse cartão também, tá bom? Está aí para vocês o Safra Visa Platinum aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda versão 2024. Vamos para os abraços, então? Danilo Andrade, um grande abraço! Fernando Mendes, um grande abraço! Natália Rodrigues, um grande abraço! Vanessa Marques, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!